Olá pessoal, prazer. Meu nome é Lucas Mota e eu fui convidado pelo Americanos para estar aqui fazendo para vocês um unboxing especial bebê que está rolando nas lojas, no site e no app. Para quem não sabe, eu sou o pai de duas princesas, Alice e Luna, de 4 meses. Estou bem por dentro desse universo bebê e eu quero vir aqui contar para vocês e compartilhar tudinho. Eu já estou com a primeira dica aqui, mas antes de contar para vocês, já deixa o like aqui embaixo, comente e se inscreva no canal. E bom, compartilhe também para os papais e mamães para eles aprenderem essa dica aqui. Essa daqui é a Pumpery Super Sec. Esse pacote aqui vem com 40 fraldas e como vocês podem ver, é uma fralda perfeita que ela absorve muito bem. Específico para o seu filho que dorme a noite toda e você quer dormir tranquilo, sem se preocupar com vazamentos, essa daqui é a ideal, com 12 horas de proteção. Essa daqui é a fralda Baby Sec, como alguns mais conhecem, a fralda da galinha pintadinha. Se você tem aquele filho que adora se mexer na hora de você trocar a fralda, fique tranquilo, porque o fecho dele é super ajustável. Então, se você chegar lá e fechou, fique tranquilo porque não perde a cola. Detalhe, também é anti-vazamento, então você não vai precisar se preocupar com isso. Essa daqui é a fraldinha Huggies. Bom, para o seu filho, que às vezes fica muito inquieto na hora de colocar, essa daqui é super prática, porque ela veste em forma de roupinha. Olha que praticidade incrível. É simplesmente só você abrir, você passa pelas perninhas do seu filho e pronto, ele já está com a fralda. Agora eu vou mostrar algumas opções para vocês de roupinhas que, além de lindas, são muito funcionais para o bebê de vocês. Esse macacão aqui, que nos dias de frio, sem dúvidas, é a roupa certa. Além de lindo, ele ainda tem essa estampa de poar. Quero mostrar para vocês também esse body de manga curta, que ele é específico para os dias de calor. Aquele momento que o bebezinho soa bastante, porque está bem calorzinho, esse aqui é o ideal. É super prático vestir ele no seu bebezinho, assim como eu viste nas minhas filhas, porque além dele abrir bem em cima, ele também consegue abrir bastante embaixo. E sem dúvidas, além de lindo, vai deixar o seu bebê super confortável. Chegou a hora da alimentação do bebê. E se seus filhos, assim como minhas filhas, adoram uma mamadeira, eu tenho o kit perfeito para poder te dar como exemplo. Esse kit Evolução Divertida da Lilo, ele é anticólica, então o seu bebê não vai fazer sucção de ar, então não fique preocupado com isso. E detalhe, tem três modelos aqui. Caso o seu filho seja bem pequenininho como minhas filhas, você vai ter que botar a mamadeira pequenininha. Conforme você for crescendo, você vai apresentar as outras mamadeiras. Não fique preocupado com papais ou mamães com cólicas, porque elas são anticólicas também. E caso o seu bebê esteja na introdução alimentar e adora beber um suquinho, eu tenho o copo ideal para recomendar para você. Esse copo aqui é o ideal, porque ele já vem com canudinho. E olha que legal, você pode colocar a aguinha aqui para o seu filho beber, além de muito seguro, também é super higiênico por conta da tampinha. Caso o seu bebê tenha mais de 12 meses, eu tenho o brinquedo ideal para ele poder brincar e soltar a imaginação. Gente, com esse dinossaurozinho, além do bebê soltar a imaginação, revirando os olhos do dinossauro, ele ainda tem todas essas comidinhas, que é possível retirar de dentro da sua barriga e colocar de volta dentro da sua boquinha. Se assim como, minhas filhas, seu filho também descobriu o tato, esse brinquedo é perfeito. Aqui, além dele descobrir as cores, ele também pode descobrir as letrinhas e os formatos para poder brincar. Se você quer ajudar seu filho no desenvolvimento da coordenação motora, esse brinquedo é específico e ideal para ele. Gente, olha que legal. Todas as cores ele pode aprender, então conforme você for mostrando o brinquedinho para ele, você pode ir ensinando. Esse aqui é o verde, esse aqui é o amarelo e você ainda ensina ele de forma correta a empilhar tudo certinho. E detalhe, ainda vem o chocalho. Bom, espero que todas as minhas dicas tenham ajudado vocês. E olha, não esqueça não, o Especial Bebê está rolando em todas as lojas, sites ou apps americanas, então corre lá para aproveitar todos os descontos. Para você não perder outras dicas como essa, então faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, deixe seu comentário para você não perder. Um beijo e até a próxima, pessoal! Um beijo e até a próxima.